Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar como limpa esse pote aqui, ó, que eu falei aí pra vocês que eu ia mostrar um jeito fácil de limpar isso aqui. Eu aqui, no caso, eu não tenho só desses, eu tenho desse aqui, tem o de porcelana. Porcelana é muito fácil limpar, você só pega a buchinha e limpa. Mas esse aqui, o cocô da ave, os dejetos dela, não adianta só você esfregar. Se você pegar um pote desse aqui pra esfregar, você vai ficar esfregando até que você conseguir limpar ele inteiro em 5, 10 minutos. Aí teve um vídeo pra trás que eu falei que eu ia dar uma dica de como limpar esses potes aqui mais rapidinho. O que você vai fazer? Aqui no meu caso, eu peguei esse aqui só pra mostrar pra vocês. Quando eu limpo mesmo, eu limpo uns 20 desse aqui. Você vai pegar... vai deixar ele aí desse jeito por pelo menos uns 5 minutinhos, todos os potes, tá? E vai voltar a fazer lá o que vocês têm que fazer. Eu vou deixar ele 5 minutinhos e já volto a gravar esse vídeo. Voltando aqui, tá aqui meu potinho de molho. Eu vou pegar uma bucha. Bucha própria, tá, gente? Essa bucha aqui, eu só uso pra limpar o pote das aves. Essa aqui eu só uso pras aves. Uma bucha normal com detergente ou com sabão. O que você vai fazer? Ó, não tô nem fazendo força. Você pode ver, ó, ele já solta tudo. Tá vendo? Só deixei de molho. Pra não falar que foi 5 minutos, eu deixei 7 minutinhos de molho. vocês viram? Essa aqui fica manchada no fundo mesmo. Olha lá, mais perto do que tava, ó. Então, fica aí a dica. É só deixar o potinho de molho. Esses potes de barra aqui, de barra é encontrado bastante em pet shop e ele é baratinho. Muita gente usa. Então, eu achei legal deixar essa dica aí. Porque desarrima limpar aquele monte de pote, ficar esfregando, esfregando, esfregando e não sai. Então, tá aí. Você pega o potinho, deixa de molho. Enquanto isso, você vai terminar de limpar a gaiola, sei lá, vai varrer onde fica a gaiola, trocar semente. Aí, você volta, esfrega o potinho, ó. Limpinho. O vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até a próxima. E até a próxima.